7 de setembro de 2015 nós estamos aqui no Engenho, no Alambique Alambique do Tacísio Ferreira, aqui em Monte Alegre Monte Alegre do Sul, o bairro é Ribeirão dos Limas Vamos mostrar um pouquinho aqui do Alambique Como é o processo todo, você mostrou aqui a cana que você mesmo planta aqui no seu sítio E aqui tem um engenho, esse é o engenho da cana, que mói a cana Esse é o engenho da cana Que mói a cana, para você ter uma ideia, olha aqui, está ali, vou mostrar o tamanho do engenho É enorme, olha a engrenagem do engenho que está aqui Olha a engrenagem do engenho, enorme E aí o primeiro procedimento é moer a cana O primeiro processo é moer a cana Você moia a cana, depois que você moeu a cana, aqui tem outro engenho que é o reserva Isso, esse é um reserva Não está ativo, mas é outro engenho lá Depois que você moeu a cana, você vai para um outro processo que está ali do lado Vai para o processo de decantagem Ah, vai para cá primeiro Vai para decantar a garapa Aqui tem um decantador que chama Um decantador É um decantador para segurar as impurezas da casca da cana Tá, depois do decantador é que vai para esses É, depois que decantou a garapa ali, a gente mede a doçura que está A garapa, a doçura que ela está E dali, aí que vem Vamos mostrar aqui, para as donas As donas de fermentação Dornas de fermentação Aqui você tem cinco donas, quatro donas de fermentação E aí, já vai a garapa decantada Vai a garapa decantada, isso Com mosto de fermento de milho É, a quirela de milho Você usa a quirela de milho Isso Você já deixa a quirela lá dentro e joga a garapa decantada aí Decantada aí Vamos mostrar como é que fica, para você ter uma ideia Olha aí Esse fermento, você vê que as bolhas da garapa estão aí É, é um fermento natural, é um fermento caseiro, na verdade É um fermento caseiro E as bactérias estão trabalhando nesse É, as bactérias estão fazendo Criada pelo mosto do milho E o encontro da garapa estão depurando a garapa Transformando isso em álcool Transformando em álcool Aquela doçura da garapa Aquela doçura da garapa está transformando em álcool O açúcar e tal Isso, o açúcar da cana está transformando em álcool Em álcool E aí, está aí, tanto nesse daqui Como nesse outro Nesse outro aqui, ó 1,80m, 1,50m, está aí, ó Olha aí, você está vendo Vai fazendo as bolhas Olha, olha, parece que está vivo o bicho E está vivo, bactérias são coisas vivas, né Está vivo ou não é vivo? É vivo, é A bactéria está trabalhando na garapa aí Transformando essa garapa Numa outra substância aí Com um... Com um... Mais alto É, mais um vinho, é um vinho, na verdade, né Que se fala, né Um vinho Aí depois da... Daqui Então aqui são... Como é que chama essa área aqui? Aqui é uma área de fermentação De fermentação É, uma área de fermentação É a área mais importante É a área mais importante na cachaça, sim É o... É o... É o primeiro passo, na verdade Vou mostrar aqui, ó Vou subir até na escada aqui Para mostrar Aqui já não está em tanta fermentação Aqui já está mais tranquilo, né É Aqui desse outro lado Esse está só... Esse está só o fermento Só está o fermento É Você vai desprezar nisso Mas o fermento pode ser usado por várias vezes Isso, o fermento pode ser usado por várias vezes Tá certo E agora vamos ver Depois daqui para onde a gente vai É, então Depois o próximo processo aqui Depois que fermentar aqui Ele fica aqui 48 horas aqui na... Nessa fermentação Nas dorna Nas dorna aqui Depois daqui, o próximo processo É a parte de distilação Vamos lá, vem, então Vamos lá ver no alambique A destilação Por aqui mesmo Aí nós estamos indo agora Aqui para uma sala de destilação Sala de destilação Esse era um alambique que está desativado Esse aqui, né? É, esse está Está desativado E aqui, o que é isso aqui? Esse aqui é uma serpentina, na verdade Uma serpentina É a serpentina do alambique, né? Ah, do alambique Tá, mas vamos ver aqui Aí depois que você fez aquele... Depois que ele é Que passou pelas dorna Daí que vem... Joga lá dentro Joga lá dentro do alambique Abre aquela... É, aquela tampa lá Como a gente já colocou a garapa lá dentro Está quentinha Está quentinha Você abre essa tampa aqui e joga O caldo aí Aquele caldo Aquela garapa ali Aquela garapa aqui Aqui é tudo feito de cobre Isso Que é para não prejudicar a cachaça Que vai sair Exatamente Depois dali Aí... Aí você tem uma... Você tem um fogo aqui Você tem uma caldeira Pegar A caldeira está ali Opa Aqui o bicho pega, hein? É É trilho de trem para sustentar Essa caloria Porque aqui trabalha Até... É... Até dar um grau de mais ou menos 90 graus Então precisa... Você tem uma caloria forte Para quê? Para gerar um vapor, né? Que a cachaça na verdade É uma... Você vai ferver aquele... Aquele líquido até ele virar vapor Até... É Até virar vapor Aí ele vira vapor e entra... Aí ele vira vapor Na serpentina aqui Aí ele vai chegar na serpentina De cobre que passa lá em cima É Aqui tem uma serpentina Aqui ele resfria Uma serpentina com água O vapor entra em choque e esfria Resfria Se transforma em líquido É E aí o líquido vai cair Vai cair aqui Aqui no bico No bico aqui Aí... A primeira... A primeira média de 5% Você tira da cabeça, né? Você tira 5% Aí você tirando o 5% Aí você recua Esse 5% Que é o 5% Aquela cabeça que não presta É, isso Aí você coloca um... O recebente vai receber E aqui vai um carvão Que a gente põe um algodãozinho E um carvão mineral Que vai ajudar a... A filtrar A filtrar E aí a cachaça É Já vai cair lá dentro Vai cair lá dentro Aí já é cachaça mesmo Aí já é cachaça E aí que depois A gente vai fazendo a... De acordo que vai a... A produção vai cair... Vai saindo Você vai decidindo O que você quer Né? Aqui a gente tem um algômetro, né? Que mede o... O grau Ou grau Ou certo Volume de álcool Volume de álcool Aí você decide O que você vai querer produzir, né? Uma cachaça mais forte Uma cachaça mais suave Mais suave Você que... Você que... Aí você tira daqui Aí eu tiro por baixo Aqui Tá E aí vai pro tonel É Aí a hora que... Bom exemplo Vamos falar assim Vamos tirar uma cachaça hoje Com... 19 graus Ela vai dar 50% De volume de álcool Ah, tá Deu 50% de volume Que tá... Tá no que eu... No que eu quero Eu venho aqui Eu tiro o carrinho Tá Tiro o carrinho E coloco pra tirar uma cauda Se chama cauda Daí o restante Porque como o forno já tá aqui Eu deixo que saia mais É uma porcentagem aí de Vamos falar assim De mais uns 10 ou 15 litros De cauda Tá E por causa do forno tá quente Eu não consigo tirar, tá? E essa cauda Eu posso reaproveitar ela Na próxima lamicada que eu vou fazer Eu posso reaproveitar junto com a garapa Ah, pode colocar a cauda que sobrou Junto com a garapa que vai entrar É Eu posso colocar junto com a garapa Que eu vou colocar na próxima lamicada Não posso pôr junto com a cachaça boa Que não vou estragar tudo a qualidade da cachaça ali Que já foi Que eu já separei ela Tá E a produção, por exemplo O que tá lá dentro Sendo fervido Vai dar uma produção Aproximadamente de De quantos litros de pão? A meta é Varia um pouco Porque o que manda é a doçura da cana, né? Quanto mais doçura Mas a meta é uma média de 20 a 25% Que você tira da garapa, né? Na cachaça aqui Só que varia um pouquinho Porque se tira uma cachaça mais forte Dá um pouquinho menos renda Se é uma cachaça mais suave Dá um pouquinho mais renda Mas dá quantos litros mais bem de cachaça Cada fervura daquela lá? Essa ali vai dar uma média de 60, 70 litros de cachaça De cachaça É, a meta é mais ou menos isso Tá certo Quem gosta já viu aqui todo E daqui vai lá pro torneio Quer mostrar do outro lado Vamos mostrar lá É, daqui ele vai pro torneio Então vamos lá mostrar Vamos mostrar como é que fica aqui Aqui tá o sítio Tem um lago Tá lá a madeira Que é fundamental pra Pra fornalha Tá aqui a turma que veio visitar hoje, né? Peraí, só deixa eu mostrar um negócio aqui E aqui é o torneio Opa Esse é o torneio maior É, esse é o torneio maior Gigantão Aí você pega a cachaça e põe aqui É, aí por exemplo Da onde eu? Por exemplo, se a gente Como a gente tirou A gente parou Tiramos a cachaça lá com 50% de volume de álcool Ah Que dá o 19 grau Por exemplo, 19 grau A gente tiramos lá que corresponde a 50% de volume Tá nesse barril aí Daí nós colocamos aquela cachaça nesse barril aqui E deixamos envelhecer, descansar Aqui 40%, 46, aliás, 46, 46 A média é 50%, 46% de álcool, né? É E aí ela fica nesses torneis de carvalho Por quanto tempo? Independente, quanto mais velha, melhor fica, né? Pode ficar Pode deixar esse torneio, por exemplo Esse torneio de carvalho Que são os torneios bem usados Bastante velhos, né? Maturados Maturados Então, quer dizer que ele não amarela fácil a cachaça Então não mexe muito no paladar dela Ela vai só melhorar Se for um torneio, por exemplo, novo Ele vai acabar amarelando muito a cachaça E vai mexendo no paladar da cachaça Então, como é um torneio velho já Lavado com a própria cachaça Então, você pode deixar aí um exemplo 4, 5 anos Tá tudo aqui Aqui tem mais também E aí você tira do torneio e põe na garrafa aí Só para mostrar lá Aí a gente tem garrafa nessa Nessa embalagem aqui Aí a gente tem essa Aí já vai cachaça, tá, Ciso e Ferreira Aí já tá pronta, é acabada Você quando vê a cachaça dentro de uma garrafa Imagina todo o processo de produção que faz E aí a gente coloca, tem essa embalagem aqui Envelope aí, o canudo, né? É, envelope Aí a gente coloca aqui Tá pronto pra venda Tá pronta Pra venda, um presente aí Um presente disso Aqui a gente leva, né? O nome de Monte Alegre, né? Monte Alegre do Sul É Onde é produzida essa cachaça Parabéns, aí nós mostramos o processo de produção Da cachaça Tassis Ferreira Aqui em Monte Alegre do Sul No bairro dos... Ribeirão dos Limas No Ribeirão dos... Dos Limas Dos Limas Ribeirão dos Limas É uma produção familiar Você não acha essa cachaça em todo lugar Não Você tem que vir aqui em Monte Alegre do Sul E curtir a cachaça Tassis Ferreira Tá de parabéns, né? Viu, Tassis Ferreira Entre outras coisas Você tem posto também Você falou que tem É, a gente tem Café Tem os licores Também são produzidos aqui Que é produzido aqui também A gente compra, assim, as frutas, né? As frutas que tem A gente vai fazendo o licor Que usa a cachaça também Porque aí é a mistura da cachaça com a fruta, né? Isso Que vai dar o licor Que vai dar o licor Você já tem a cachaça É só agora Saber se vai fazer de coco Se vai fazer de... Uma banana, por exemplo Banana também Banana que a gente tem aqui No sítio também, né? Porque a gente tem Como tem no sítio Tem uns pés de banana Então a gente acaba aproveitando Já aproveita tudo E a gente também mexe também É, uma parte do sítio é... É, a cana E uma parte é café Você mexe com o café Lá quando o café Na parte mais acidentada Que não dá pra... Pra ter a cana A gente tem café E aí a gente tem um produto, né? O café da gente é... E também o café Tassi Ferreira Deixa eu mostrar aqui Opa Tá aí Não quer dizer Não é só cachaça, não É café também Tassi Ferreira Tá certo Parabéns aí pelo trabalho E tá aí a esposa organizando, né? É, ela é a minha esposa E ela só é responsável Como é o nome da esposa? Rosana Rosana, tá aí Você é responsável pelo licor Exatamente Ela só é responsável pelos licor Tá certo A família toda aí trabalhando Eu sou responsável mais pela cachaça E ela dedica mais nos licor, né? Tá certo Mais parte de mulher mesmo Na parte de... É, porque a mulher gosta mais do licor, né? É alguma coisa Legal, tá de parabéns aqui Nós temos o quê? É 120 quilômetros de São Paulo, é isso? Mais ou menos isso Mais ou menos 120 quilômetros de São Paulo Isso E a área aqui tem bastantes alambiques, né? Tem vários alambiques Tem bastante alambiques Mas vocês estão se destacando aí Serra do Mantiqueira Tassi Ferreira Aqui é Serra do Mantiqueira Serra do Mantiqueira, isso Olha isso Circuito das Águas Circuito das Águas Serra do Mantiqueira Exatamente Tem essa estradinha que passa aqui na frente Como é que é o nome? Tem nome aqui? Ela é conhecida por estrada Rodovia São Paulo Municipal São Paulo Ela tem acesso e saída pra São Paulo Tem Mas ela liga... Monte Alegre Monte Alegre É Tuiutu Ela é praticamente uma veia, né? Que passa por dentro, né? E o pessoal fala Passou a igrejinha Vem o paredão de cipreste Terminou o cipreste Entra aqui Você vai ver tudo amarelinho Placa Tercez Ferreira Ah, tem a placa já indicativa aí Legal Parabéns aí Pelo trabalho de vocês E a cachaça Só deixa eu perguntar A cachaça em média A garrafa sai quanto? Sai a média de 25 25 reais 25 reais É, o tubo ali Naquela embalagem Naquela embalagem é pronta E o licor em média de quanto? Tá 15 reais Chocolate 20 E a marula 25 Marula também tem Tenho, faço marula também Tá certo Parabéns a vocês todos Aí pelo trabalho, viu gente? Um abraço Tá aqui Tarciso Ferreira Valeu